É, então assim, vamos lá, vamos meter aí na tela então a match nacional, pra gente mandar... Bora! Eu queria que a gente profetizasse três coisas. Vamos lá. Resultado, cravar, né? Eu deixo essa pra você, Igor. Puta, mas sem saber se o Cássio joga ou não é difícil isso. É, mas tudo bem. Resultado, cartões, tem o Fagner, você já garante um, então, né? Não, mas o Fagner na arena não toma cartão. Gabriel, o gol vai tomar o amarelo. Ele tem salvo conduto. Gabi passa e amarelo no lugar do salvo conduto. É, carta branca. Não é nem falta. E Gabigol tá pendurado. Se ele tomar o amarelo nesse, ele fica fora da final. Ah, então vai ficar, né? Não vai tomar o amarelo na final. Então, ó, vamos apostar. Resultado, cartões e escanteio, tá? Ah, escanteio, já fala aí que tu acerta, pô. Mister escanteio. Filha da puta, esse moleque. Vem cá, seu pentelho. Mandou o Del Valle. Tá mostrando a porra do Del Valle aqui. É. Vou te pegar lá fora, hein, moleque. Então, vamos lá. As odds para esse jogo de quarta-feira, tá? Ah, 3.13. Acho que o Flamengo, 2.28. Caralho, velho. Eu acho que tá inflacionado isso aí. Resultado... Deve ter, não. Pera aí, pessoal. Essa aposta de quem vai ganhar o jogo ali tá bom demais, velho. Tá bom demais. Que isso, velho? 2.28. Tá bom nos dois, tá 2.2. Não, mas pra... Porra, eu... Mas vamos lá, Igor. Era o Igor. Qual... Placar exato desse jogo, manda. Placar exato desse aí. 2x0, Mengão. 2x0, Flamengo. Caralho, 0x0 tá 7, irmão. É 0x2. É 0x2, né? Não é isso? Caralho, 9x2. Que isso? Vamos botar o quê? 10 conto? 10. Sempre 10. 2x0, Mengão. Gol sabe de quem? Arrasta, Caeta e Gabigol. Calma. Podemos fazer uma aposta... Podemos fazer uma profecia... 9x0, eu tô chocado. Podemos fazer uma profecia conservadora? Vai? 1x1. 1x1 tá pagando bem. Não, 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 não. Resultado, não. Por que não? Porque a gente... O nosso resultado é esse. Resultado, pô. Será? Outra aposta, pô. Não, outra aposta. Vamos lá, vamos o escanteio. Bota o escanteio aí. Eu tô chocado. Já tem escanteio. Lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Ah, não, não tem ainda o escanteio. Então, se a primeira... Então, se a primeira... Desce tudo, vem o que tem. Se a nossa primeira aposta... Tem cartões? Desce tudo e pra ver o que tem. É. Último gol, total. Bora marcar o primeiro. Não tem cartão. Tem só resultados e número de gols. Não tem quem pra marcar, não? Tem quem marcar, assim, deve ter. Quando será marcado o primeiro gol? Não, vem cá. Não, isso aí não. Ali embaixo, aquela lá é boa. Volta lá. A última, vamos. Aqui, ó. Primeiro gol, resultado final. Pela nossa lógica, o primeiro gol é do Flamengo. É. E o retorno final é do Flamengo. É, mas é ruim a odd. O 2,56 tá ruim a odd. Não, tem uma ali que eu gostei. Sobe aqui. Que o Flamengo ganha sem tomar gol. Cadê? É... Aqui, ó. O Flamengo sofre 3,56. Seis sobre gols. A gente botou 2x0, então vamos botar? Bota aí no sim. Sim. Ou seja, se der 2x0, tamo milionários. Os caras compraram a ideia do Pai Memo. Eu espero estar certo, família. Ué. Tem que profetizar, né? Mas é uma profecia, né? É, profecia. Nostradamus me falou. Psicografei Nostradamus. Vê se tem cartões aí. Caralho. Vê se tem cartões. Mas qualquer coisa o Firula recupera amanhã. Não, vai ser muito de cartões. Olha lá, cartões. Vê se já tá liberado aí. Tá, então por enquanto é isso aí. É, deixa aí. Então deixa isso aí. Não, na quarta-feira a gente bota cartões e desconta isso. Isso, quarta-feira a gente coloca.